Os The Shurs são o primeiro grupo britânico de música country a atingir o topo da tabela de vendas no Reino Unido. O álbum de estreia Brave foi lançado em fevereiro. Fazemos o que gostamos, não sentimos qualquer pressão. Gostamos de música country, mas somos britânicos. As nossas canções falam de coisas britânicas. Gostamos muito do nosso disco, de subir ao palco, de tocar e escrever juntos. Para nós a música country é algo natural. O grupo inicia em abril uma digressão pelo Reino Unido. Depois de ter participado no concurso Fator X no Reino Unido, Ella Henderson já arrecadou um álbum de platina. A cantora de 19 anos acaba de promover Chapter One nos Estados Unidos. Mirror Man é o quarto single do álbum. A canção fala de um homem muito centrado em si, muito vaidoso. São coisas que as mulheres conhecem bem. É algo que eu senti e que suscitou imensa paixão e fúria. Quando gravei no estúdio não sabia que o tema ficaria no álbum, mas é um lado mais agudo da minha personalidade, que as pessoas só conhecem quando me provocam. Ela Henderson inicia no final de abril uma digressão pelo Reino Unido. Até a próxima! E aí E aí Merriman Wish I could love you better than America